Então, quer dizer que agora está carregando. Bom, vou dar mais um exemplo pra depois eu caminhar pra outra coisa aqui pra ver se vocês querem perguntar e tudo mais. Tem um outro eu aqui. Aliás, vou dar mais dois exemplos. Lembra que esse último eu que eu coloquei aqui é o eu filho, filha. Então, o eu filho está onde? Esse eu filho, ele está pra frente. Por quê? Não dá pra você existir se você não estiver vindo da união do feminino com o masculino. É dessa interação, é desse... A partir do momento que a mulher recebe o masculino, acolhe o masculino, e ela começa a gerar, ela começa a integrar, ela começa a gestar, a gerir essa integração do masculino com o feminino, é que vem essa possibilidade de surgir essa nova criatura divina maravilhosa. Então, o que acontece aqui é que você, enquanto filho, você sempre, 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 sempre será menor do que os seus pais. não interessa se os seus pais foram, por exemplo, pobres de marré-marré, e hoje você é uma milionária ou milionária. Você só pode ser, estar neste lugar de milionária ou milionária, porque os dois tiveram a vida. Então, não tem como você ser maior, não tem nada que você possa fazer que você um dia vá ser maior do que os seus pais. isso é impossível, impossível. Isso quer dizer que do lugar de filho, do lugar desse seu eu filho, você é menor e você não tem que controlar a vida dos seus pais, você não tem que decidir o que eles vão fazer, para onde eles vão, onde eles vão morar, como, quando, por quê. E, principalmente, quando os seus pais, se eles se separam, tem filhos jovens ou até mesmo adultos que falam o seguinte, eu não aceito que minha mãe tenha outro homem, eu não aceito que meu pai tenha outra mulher. Oi, quem é você na fila do pão? Olha o tamanho que você é, olha como você é menor, quem você acha que você é para poder proibir sua mãe, para poder falar que ela não vai ter outra pessoa na vida dela? Quando, quando você faz isso, o que é o mais natural é os filhos acharem que eles podem opinar na vida dos pais, quando você faz isso, ao invés de você estar assim, virado para a vida, cuidando da sua vida, você está assim. Quando você faz esse movimento, você perdeu o que é seu, você perdeu o fluxo da sua vida e está preso, querendo controlar alguém que não te compete. E aí, olha que coisa interessante, quando você faz isso, é como se você estivesse aqui, porque aqui é você, aqui é a sua mãe. É como se você estivesse aqui, quem é maior do que a sua mãe? A sua avó. Então, é como se você saísse desse lugar e viesse para este lugar aqui e querer controlar a vida da sua mãe. Ou seja, você se enrolou enrolou nos cabelos das pernas. Por quê? Porque sua vida vai ficar uma meleca, você vai ficar patinando. E às vezes, você nem fica patinando na questão material, na questão financeira, mas você fica patinando na sua questão de saúde, na sua questão emocional, nos seus relacionamentos. Porque ao invés de focar na sua vida e no seu marido ou na sua mulher, você está querendo controlar a vida da sua mãe e do seu pai. Então, assim, não é deste lugar, deste eu, filha, que você tem que agir aqui com a sua mãe. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Fui eu, essa criatura divina maravilhosa que vos fala, fui ao México. Inclusive, para estar lá com o Bert Hegg, na formação com ele. E lá no México, eu fui lá no pé das pirâmides, tem uma loja, tal, assim, muito legal de você visitar. E nessa loja lá tem um monte de licores, um monte de coisa, assim, que é próprio lá da região. E aí, a vendedora me explicando, ela falou assim, olha, esse licor aqui, ele é muito bom, é de tal planta, não sei o quê, e ele é para isso, para isso, para isso. Então, tinha um lá que era muito bom para a questão do estômago, para a gastrite, não sei mais o quê. Tinha outro lá que era bom para a questão dos ossos, ela falou, só esse aqui, para a questão de ossos, não tem nada melhor. E na época, a minha mãe estava com problema de osteoporose. na verdade, eu não sei se era osteoporose ou era um grau antes, alguma coisa assim. Então, do lugar de filha, qual era a minha obrigação? Do lugar de filha, adulta, que já tinha os próprios recursos, a minha obrigação, enquanto filha, era comprar para a minha mãe, porque a minha mãe não estava lá. Então, eu tinha a obrigação de fazer isso do meu eu, filha. Do meu eu filha, quando eu retorno para o Brasil, que eu entrego isso para a minha mãe, eu também estou do meu lugar de filha, porque eu cheguei e dei para a minha mãe o licor. Expliquei para ela e entreguei. Beleza. Aí, umas semanas depois, creio que duas semanas, eu estava lá na casa com ela e aí eu perguntei para ela, mãe, e aí, você está tomando o licor, você viu diferença, está tudo certo? Você gostou? Aí, ela falou assim, uai, nossa, você sabe que eu nem lembro de tomar. Gente do céu, vocês têm noção, não. Quando minha mãe falou isso, mas eu subi na samanga, e aí, o que é que eu fiz? Para correr, e para cá, né? Aí, o que é que eu fiz nesse lugar? Eu dei um sermão na minha mãe, mas um sermão. É assim mesmo, mãe, que você não quer melhorar, não, que você não... Gente do céu, e falei, falei com a minha mãe, aí virei para ela, falei assim, mais copetuda ainda, virei para ela, disse, não, vamos fazer o seguinte, mãe, você me devolve esse licor, e eu vou te dar o licor que eu trouxe de lá, que é de café, eu estou no café, você vai gostar, você vai gostar, não precisa mexer com esse negócio de saúde, não. Quando eu estava no meio da minha fala, eu me dei conta que eu estava nesse lugar, nesse eu aqui, que não era meu. Esse aqui é o eu da minha avó, mãe da minha mãe. Quem pode, quem é maior do que minha mãe, quem pode vir aqui e dar um sermão na minha mãe, é a mãe dela, que já se foi. fisicamente, ela não está mais nesse plano. Quando eu percebi isso, o que eu fiz para voltar para o meu lugar de adulta, de filha? Minha mãe nem percebeu o que eu fiz, mas quando eu me dei conta que eu saí do meu eu e que eu fui para um lugar que não era meu, que era de mãe da minha mãe, de controlar o que a minha mãe fazia, eu simplesmente fiz esse movimento. Ou seja, eu não gastei um minuto para voltar para o meu eu, filha. No meu eu, filha, eu sou menor do que minha mãe e sempre você. Então, não me cabe questionar se ela está tomando ou se ela não está tomando algo que vai melhorar a saúde dela. Não me cabe questionar se ela fuma, se ela bebe, se ela... Não me cabe questionar isso. porque eu sou menor, é o meu eu, filha. E quanto mais eu vou para esse lugar de querer ser grande para com a minha mãe, eu vou me tornar pequena com os meus filhos. Por quê? A minha força vem da minha mãe e do meu pai. se eu abro mão de receber essa força e eu venho para este lugar aqui, eu perdi a força. Então, quando eu chego diante dos meus filhos, arrabou. Eu não tenho força. Sabe aquele ditado que o povo fala assim, ó, filho de fulano cabe na cabeça. Porque aí ela não tem força. Não consegue manter um lugar de mãe. Por quê? Porque faltou a energia. Faltou aquela, aquilo que leva para esse lugar. Vou dar mais um exemplo e vou partir para outra coisa para deixar vocês falarem que eu não tenho a mínima noção do tempo. Eu não sei quanto tempo eu já falei, se já estourei meu tempo. sinaliza aí para mim. Diz aí, Gil. Não, você pode ficar à vontade. São 8 horas, 20 minutos. Nós programamos 9 até 9h30, né? Embora a gente já tenha o último bate-papo, nós fomos quase que meia-noite, né? Aqui, como você falou, o tempo aqui não é linear, né? É o tempo da dinâmica aqui da nossa apresentação. Enfim, pode ficar à vontade. Beleza. Então, eu vou trazer para vocês um outro exemplo que aí eu acho que vocês vão gostar desse exemplo. É o exemplo da área da sexualidade. Olha que coisa fantástica. A criança, essa criança aqui, ela tem desejo sexual? Não. Ela até tem uma auto-erotização que é na função de se descobrir, de começar a desvendar ali as diferenças anatômicas entre o feminino e o masculino. Então, ela começa a se perceber, a descobrir suas partes, só que ela não faz isso para uma questão da relação. Ela faz isso para uma questão de auto-descoberta. Então, ela não tem ali aquela intenção de ter o prazer para estar com o outro. e isso é necessário. E a gente adulto, quando a gente vê isso, quando a gente vai do lugar de adulto lidar com essa situação da criança, a gente acha um absurdo porque fala assim, caraca, já está manipulando, já está ali, mexendo, já está ali se masturbando. Não, isso é do eu adulto. O eu criança só está descobrindo as partes, assim como descobre as mãozinhas, assim como descobre a língua, a boca, ela descobre também a vulva e o ex. Mas a gente entra com toda a bagagem que a gente tem do eu adulto em cima do eu criança. Aí a gente pune, aí a gente julga, a gente culpa, a gente condena. Mas o mais interessante é quando você, por exemplo, eu tenho uma... Ai, gente, eu acho demais isso. Atendendo uma mulher, uma adulta, e aí foi possível ver nesse processo terapêutico, quando coloquei um representante para um possível parceiro sexual dela, gente do céu, vocês iam dar crise de riso, porque o que que ela fazia? Ela corria, ela corria, porque não era no Playmobil, eram representantes pessoas, seres humanos. Então, era assim, o cara, o representante do cara, ia andando atrás dela e ela ia correndo. Sabe se a criança quando vê alguma coisa que assusta e que ela fica com medo, ela ia correndo, ela fugia. E eu dava crise de riso e a paciente falava assim, para de rir, faz alguma coisa, eu não quero ficar correndo, eu quero é um homem, como é que eu estou fazendo isso? Então, é muito bonito, porque assim, essa é a possibilidade da constelação e do mergulho, porque eles te levam a ver os seus eus, porque de repente você está cronologicamente, fisicamente no adulto, mas emocionalmente, sexualmente, você está na criança, então você corre da mulher, você corre do homem, você corre do sexo e isso é fantástico. E aí tem uma outra coisa que é legal da gente entender aqui na área da sexualidade, porque assim, a sexualidade para o adulto, ela é algo prazerosa e aí vamos colocar que ela seja assim, deixa eu vir aqui as palavras, é algo que você tem consciência daquilo que você está fazendo, mas que é por conta da educação e por conta de tudo que você vivenciou nos seus sistemas familiares, na sua sociedade, ali na sua cultura, muitas vezes essa questão sexual, ela surge de algo muito maior, eu quero, vou pegar isso aqui para representar algo aqui bem maior, que é a questão da religiosidade para castrar essa sexualidade. Então, é muito interessante porque surge isso e quando surge isso, é como se você não usasse dos seus recursos para você questionar certas coisas de que pode e que não pode dentro da relação de casal. Mas você, como criança, você acata aquilo que é posto para você em nome de Deus. Também não vou entrar no método da questão para não dar pano para mim. Mas aí a gente vê muitas vezes, a gente só tem adulto aqui, então eu vou falar. Quando, quando, vou usar o homem, tá gente? Olha só, o homem numa relação sexual. Quando ele vai ali para aquele contato oral e que ele põe a boca no peito dessa mulher, deve ser completamente diferente de como essa criança, esse inimigo colocava a boca no peito da mamãe e sugava. Então, assim, eu tenho uma cliente que ela traz uma situação na qual ela estava num relacionamento e ela saiu com o cara e assim, ela falou assim, Gleice, o que é que aquilo, como eu pude vivenciar, experienciar aquilo que você disse dessa questão do lugar do homem, da questão da sexualidade, porque quando ele pôs a boca no peito dela para ter aquela sensação ali, para ter esse prazer, ela disse que quase falou para ele assim, pelo amor de Deus, peraí que eu vou trazer a mamadeira, você quer não é uma mulher não, é uma mãe, porque o jeito que ele sugava esse peito, gente, vocês já pararam assim, você que é pai, você que é mãe, olha, olha para a criança quando ela está mamando ali no peito, presta atenção, arruma uma criança que esteja aí amamentando para você observar, para você, a partir dessa observação, se colocar e falar assim, puta que pariu, quando eu estava lá com a minha mulher com a minha namorada, eu estava no lugar de criança ou eu estava no lugar de homem? Porque você vai saber a diferença, porque a chupada é outra, a pegada é outra, entende? Podia falar isso e não vou falar. Porque a hora que eu falei isso, eu falharam só isso. Prossega. Prossega, Prossega, Clique. Então, assim, são lugares diferentes, entende? E aí, de repente, é isso, é você começar a se observar, a verificar se num relacionamento, se numa questão sexual, você está no lugar de mulher, você está no lugar de homem, ou você foi para o lugar de menininha, ou você foi para o lugar de menininha da mamãe e vai querer mamazinha, mamadeirinha. são situações completamente diferentes. Bom, chega de exemplo, porque eu acho que, assim, ninguém esperava por esses exemplos, certo? Então, agora eu vou partir para a área da constelação. Faz parte. Ai, que bom, Mitz, estou aprovada, então. Podia ter falado. Gente, mas olha só, foi legal a Mitz ter falado isso, porque aí dá para eu voltar aqui nos eus. Então, assim, desse lugar de eu, eu profissional, então, você vai experimentar diferentes eus profissionais, porque o meu eu profissional, neuropsicóloga, eu trago os recursos da neuropsicologia, mas o meu eu profissional, sexóloga, eu trago os recursos da sexualidade. o meu eu pedagoga, eu trago os recursos da didática, da pedagogia, da teoria, da praxis. O meu eu profissional da psicologia, eu vou trazer outros recursos. Entende? E aí, para Freud, o que ele fala que é a saúde? Para Freud, a saúde é quando esse eu, ele tem a flexibilidade de permear todos os eus. Olha aqui, o eu saudável, quando ele visita esse eu dele, que é aqui, ó, que é do útero, é quando você realmente precisa do colo da sua mãe, porque não dá mais para você ir lá, né, fazer o processo reversível lá, de entrar de novo pela viva dela, ir lá para esse útero, não dá para fazer isso, mas dá para você ser acolhido, dá para você ser recebido. Então, de vez em... Agora, presta atenção, porque isso seria de vez em quando, porque se você faz isso e você fica aqui, é o que Freud fala de fixação. Se você fixou aqui nesse seu eu, dá a fé errado para não falar que você está fodido, mas é isso aí. Então, o que acontece é que o Freud, ele fala, Freud, o pai da psicanálise, o que ele vai falar? Ele vai falar que o saudável é quando você permeia todos os seus eus, porque se você permeia, tem um monte de coisa que você vivenciou aqui, que você pode trazer para o seu eu aqui, que é recurso. Agora, se você volta para cá e fica nas dores, aí ferrou, aí deu merda, deu merda, dá a senha. posso falar alguma coisa aqui, porque talvez a gente não volte mais a esse assunto. Quando eu estava para ter meu filho, eu tive meu filho três dias depois desse evento, que eu vou contar aqui. Eu fui para a médica, eu tinha suspeito, eu estava com oito meses e uma semana de gestação, mas as contrações já estavam tão adiantadas que eu media, eu media, sabia que aquilo era contração. Aí falei com a amiga minha, eu não estou dirigindo mais, vamos comigo na ginecologista, que era mesmo a ginecologista dela. Ela fez, vou aproveitar e vou fazer uma consulta, beleza. Aí, quando ela entrou, eu disse, tá logo, depois eu vou. Aí, eu levei os exames e falei para a médica, eu disse, olha, eu acho que esse menino vai nascer já, já, porque o tampão já foi embora, não tem mais tampão aqui. Ela fez, como? Eu disse, faço um toque, doutora. Ela fez, eu nunca vi uma mulher estar pedindo para fazer toque, numa situação que você está aí, eu disse, doutora, o meu tampão já foi embora, faço o toque. Ela disse, isso dói, isso não vai doer, doutora, eu estou respirando bem. Aí, ela fez, tá bom. Aí, fez o toque, né? E antes, para disso, ela colocou um espectro, que ela disse que era um espectro novo. Ela disse, como? Ela disse, é de acrílico. Aí, ela experimentou em mim, eu disse, esse está muito mais confortável do que o outro. Ela começou a rir, né? Aí, ela fez, olha, só você mesmo, com a barriga deste tamanho, dizendo um negócio desse. Agora, sua amiga que entrou aqui, eu não consegui nem colocar esse. Eu disse, como é? Ela disse, eu não consegui colocar esse, eu coloquei uma de criança nela. Eu disse, eu não acredito não. Ela fez, ela não deixou. Eu disse, o que foi que a senhora disse para ela? Mandei ela fazer dança do ventre, mas eu ri tanto. Eu ri tanto. E três dias depois, realmente, ela disse, olha, vá ficar em casa, em repouso, porque senão esse menino vai nascer e não tem idade para nascer. Ele está com oito meses. Oito meses na semana. Eu disse, doutora, ele nasce até sábado. Eu estou sentindo que ele nasce até sábado. Muito bem, isso foi uma quarta-feira. Ela mandou fazer teste de risco, não sei o que, no final do mês, ou se eu vou, é amanhã. E naquela mesma noite, eu fui fazer uma ultrassom. Aí a minha amiga fez assim, você não escutou a doutora? Ela disse que você só vai ter esse menino daqui no começo de outubro, daqui para o dia 15 de outubro. Ela disse, minha filha, ele vai nascer esse final de semana, eu estou sentindo isso. Aí eu disse, eu vou fazer a ultrassom agora, não vou fazer no final do mês. Se você quiser me levar de carro, tudo bem, senão eu pego um táxi. Aí ela fez, não, eu vou. Aí fui, quando terminou a ultrassom, o médico disse o seguinte, ele só nasce até o dia 15 de outubro. Aí eu falei, tudo bem, me deu resultado tudinho. Aí eu falei para a minha amiga, vamos passar na médica, porque eu quero que ela olhe isso daqui. E a médica me deu os telefones dela todinho, porque ela sabia que ele podia nascer mesmo, porque o tampão já tinha ido embora, não tinha mais nada, não tinha proteção nenhuma. Aí fui para casa, eu tive esse menino dois dias e meio depois. E quando cheguei no hospital, que já tinha bolso estourado, tudo estourado, e ela disse que não fazia natural comigo, porque ele estava com mais de dois laços no pescoço, e ela tinha medo que ele morresse. E eu queria natural, né? Aí eu fui, tive cesariana por conta disso, mas eu andava no hospital, sorrindo, conversando, mais de 50% de dilatação, sem ter dor nenhuma, porque eu estava controlando a respiração, e estava entendendo o processo do meu corpo. E aí a comparação com minha amiga, que eu estourei, que eu não aguentei. Maravilha! Com esse seu exemplo, você me levou para o eu mãe de primeira viagem. Quando eu estava grávida da minha primeira filha, eu já estava lá, já quase fui fazer lá uma consulta de rotina, jamais já para preparar, porque ao contrário de você, Mirtz, eu queria cesário, porque para mim o natural, o normal era cesário, e jamais o tal do plato normal, porque eu nunca achei que aquilo fosse normal. E aí o que aconteceu, é que a gente chegou lá no médico, e minha mãe foi comigo. E aí eu levantei, e falei assim, não, eu levantei não, eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu acho que eu fiz xixi na calça. Minha mãe olhou para mim e falou assim, meu Deus, a bolsa rompeu, olhei para mim, bolsa? Que bolsa, mas não bolsa não. Ai meu Deus, chamou o médico, ele chamou o médico, e o médico falou assim, realmente rompeu a bolsa, vai embora para casa, pega as coisas e volta. Aí eu cheguei em casa, e me disse, olha a ideia, vê se era a ideia de mãe, olha o que eu fui fazer. Falei, não, eu não vou ganhar neném sem antes tirar a foto desse barrigão. Tomei banho, coloquei maiô, e fui fazer pose para tirar a foto. Tem uma foto que eu saí, foi quando eu senti a primeira contração. Cara, mas doeu aquele trem. Aí eu lá fazendo pose para tirar a foto, só apertei esse áudio, mordi, dei lá registrado na foto. Ou seja, essas experiências mostram o quanto a gente está, e eu estava em erros diferentes. Porque eu não estava nesse eu de controlar, de conhecer o corpo, de saber. ou quando minha mãe falou, meu Deus, roubeu a bolsa. Eu falei, não, que bolsa, mãe, estou sem bolsa. não tinha noção. Não tinha noção. Diferente de você, que controlou a respiração, que sentiu que o tampão já tinha rompido. Olha só que diferença. De eu. Olha que lindo isso. É fantástico, fantástico. Então, vamos lá. Nesse fluxo da vida, o que é que o Bert Heerge coloca? Que existem as leis da vida, que posteriormente ele chama de leis do amor. Quais são essas leis? É a lei do pertencimento, é a lei da hierarquia, e é a lei do equilíbrio entre o dar e receber. Então, vamos lá. O que é a lei do pertencimento? A lei do pertencimento diz o seguinte, todas as pessoas do seu sistema familiar fazem parte. Se alguma delas é excluída desse sistema familiar, e aí eu vou trazer Jung com a questão da consciência coletiva, o que é que acontece? A consciência coletiva desse sistema familiar não aceita nenhuma exclusão. Por quê? Porque todas as pessoas ali do sistema familiar fazem parte e têm o direito de pertencer. Que direito é esse, Gleice? Primeiro é o direito de sangue. Porque quando essa mãe e esse pai te dão a vida, não interessa o que eles sejam, o que eles tenham feito na vida, se eles são excluídos, por exemplo, se tem um pai que vai preso, e aí ele é excluído, ninguém fala dele, ninguém pode falar, ou se é um pai que de repente ele saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou. E aí a pessoa, uma vez eu fui fazer uma fala, ministrar um curso na Secretaria Municipal de Educação, e aí eu fui pedindo as pessoas para se apresentarem, e uma das participantes eu tinha pedido para apresentar da seguinte maneira, era uma apresentação sistêmica. Então, na apresentação sistêmica, eu sou neta de Inácio e Elisa, eu sou neta de Sebastiana, que era chamada de Mega, minha avó Mega e meu vô Zé Rosa, eu sou filha de Marta e Calimério, e eu sou Gleice Arruda de Mello. E aí nessa apresentação, quando chegou a vez dessa mulher se apresentar, ela só falou o nome da mãe. E aí eu deixei todo mundo se apresentar, e depois eu voltei nela. Eu falei assim, bom, na sua apresentação eu senti falta do seu pai. E aí ela disse para mim, se eu não tenho pai. Aí eu falei para ela, tem. Ela falou assim, não, eu não tenho pai. Eu falei, tem. Não, eu não tenho pai. Eu falei, tem sim. Tem sim. Eu tenho certeza que você tem pai. Se você não tivesse pai, você não estaria aqui hoje, porque a sua mãe não é autossuficiente para te gerar, para te dar a vida. Você tem sim um pai. Se você não reconhece esse pai, se você não aceita esse pai, se você nunca viu esse pai, beleza. Eu concordo com você. Agora, você falar para mim que você não tem pai, isso é impossível. Impossível. E a mulher ficou bem assim, boca e aberta assim. Eu falei, pensa aí. Aí, enquanto ela pensava, de repente eu falei, já pensou? Ela disse, não, eu não tenho pai. Eu falei, então, alguém aí que tem um espelho, por favor, alguém tem que ter um espelho aqui, com esse monte de mulher aqui. Eu tenho certeza que tem um espelho em uma bolsa. Alguém me empresta. Aí, logo surgiram lá alguns espelhos e eu falei para ela, vamos embora fazer um exercício. Dá uma olhada aqui. Aí, ela olhou, eu falei, o que você vê? Ela falou assim, a minha imagem. Eu falei, pois é, metade da sua imagem, ó, essa metade que você está vendo aqui, essa metade aqui, quando você olha para ela, ela é a sua mãe. mas quando você olha para essa sua metade, tudo que está aqui representa o seu pai. Então, quando você olha no espelho, mesmo que você nunca tenha visto o seu pai, você está aí vendo uma imagem, uma parte da imagem do seu pai. O seu pai existe, se você quiser saber como ele é, se olha um pouco mais demoradamente no espelho e amplia, expanda essa sua visão, essa sua percepção, que você vai ver que você tem um monte de coisa do seu pai. Bom, beleza. Então, quando esse pai, ele é excluído, o que acontece é que não dá para a gente caminhar na vida sem as duas pernas. Como assim não dá, Iglesias? Quem não tem a perna, quem não tem, ela vai de uma muleta. Ou seja, fica mais difícil você caminhar na vida se você negar ou se você for apenas com a perna. Vai ser mais lento, vai ser mais difícil, vai ser mais oneroso, vai ser mais pesado. Ou seja, quando você nega pai ou mãe, quando você exclui, as coisas começam a dificultar. Quando você, por exemplo, aí tem uma outra questão de pertencimento, que é, por exemplo, eu vou falar na segunda lei, que é a lei da hierarquia, e depois eu volto nessa questão do pertencimento. A lei da hierarquia é simples e ela é muito forte e muito poderosa. Por quê? Na hierarquia, você veio depois dos seus pais. Ponto. Então, você é menor que dos seus pais. na lei da hierarquia, vamos supor que você é a filha mais velha. E aí, depois de você, veio o segundo. Só que, antes de você, você não sabe dessa história. Você não tem o conhecimento dessa história. Mas, antes de você, a sua mãe teve um aborto. Olha só. então, o que que acontece? Que você é tida como a primogênita ou o primogênito, isso quer dizer que este que existiu antes de você foi excluído. O que que a lei fala? A primeira lei é a lei do pertencimento. Esse que foi gerado, que foi gestado, que foi excluído, que foi abortado, não interessa se foi um aborto espontâneo, se foi um aborto provocado, não interessa. Se ele existiu, se ele se gerou essa vida, ele tem o direito de pertencer ao sistema. E aí, o que que acontece quando ele não está no sistema? Quando ele não é reconhecido? Quando ele não é visto no sistema? Provavelmente, você que veio depois dele, você não consegue receber a vida. Por quê? Porque tem algo, tem alguém antes de você que não pode ficar na vida. Então, o que que você faz? Você se conecta com ele. E esse conectar com ele, aí você vai manifestar de lúmeras maneiras. Você pode ficar a vida inteira doente, você pode ser aquela pessoa que nunca tem as coisas, que as coisas escorregam pela sua mão, você não consegue, por exemplo, se sentir merecedora de estar, por exemplo, assumindo um concurso. Gente, é tanta coisa maravilhosa que isso traz para a gente, que isso revela, que é assim, você entra nesse mundo, não dá mais para você sair. porque... Fala só um pouquinho sobre quem pertence esse sistema. Tá, porque o que que acontece? Se a gente voltar um pouco no tempo, na história, e na psicanálise, por exemplo, quando Freud desenvolveu a teoria em que ele trouxe a questão do consciente, do pré-consciente, do inconsciente, ele foi taxado de louco. quando ele apresentou em um congresso, eles jogaram um tomate no Freud, e o que ele descobriu é o que movimenta o ser humano hoje na vida, hoje você descobrir quais são as suas forças inconscientes, o que que está te prendendo, é o que te libera para você acessar a sua essência, o seu potencial, os seus recursos. Então, quando Freud traz a questão do id, do ego e do superego, e quando ele trabalha a questão da análise, de entrar em contato, de acessar esse inconsciente, essa dinâmica oculta, isso levava o que, gente? Isso levava anos em análise, você tinha que ficar lá quatro, cinco vezes por semana em sessão, e você chegava e você tinha que acessar isso pela associação livre, pelos insights, e isso eu digo o seguinte, se Freud estivesse encarnado aqui, se Freud estivesse vivo, só lá vem, mas não teria para Bertrand, Hering, mas a questão é que cada um no seu tempo, cada um com seu mérito, então, o Freud foi e ainda é um ícone por ter trabalhado essa questão desse espaço mental, dessa dinâmica interna, de acessar isso através da análise, e Bertrand, Hering, nesse século, Bert Hering, com toda a sua vivência, com toda a sua expansão de consciência, materializa o inconsciente, em uma sessão, em uma constelação, ele traz à tona aqui, aquilo que está passando no seu inconsciente, aqui dentro de você, os pacientes que eu atendo, eles falam assim, caraca, como é que você dá conta de expressar, de verbalizar o que eu estou sentindo, o que eu vivencio, mas eu não consigo pôr em palavras, aí eu falo assim, não, não é por conta da minha bola de cristal, não, eu até tenho, viu gente, a bola de cristal, hum, eu falo, não gente, brincadeira, a questão é, é porque aqui a pessoa materializa, e como é que eu faço isso, eu faço, aqui eu estou dando uma demonstração, e eu estou colocando as coisas aqui, mas quem vai movimentando no campo, é a pessoa que está no processo, então depende do lugar que ela coloca, depende do representante que ela escolhe, como ela coloca, isso vai revelando e materializando o inconsciente da pessoa, aquilo que Freud sofreu e demorou tantos anos para acessar, então assim, isso aqui é fantástico, bom, a Valéria pediu para eu falar da questão do pertencimento, eu não sei se eu consegui vincular o que eu estava falando da hierarquia com, da hierarquia com o pertencimento, mas creio que sim, porque esse que foi abortado, ele pertence, e se ele é excluído, alguém, a consciência coletiva do sistema não permite que ele esteja excluído, bom, se a consciência coletiva não permite que ele esteja excluído, o que vai ser feito para que ele seja reconhecido? Alguém do sistema familiar vai assumir exatamente o comportamento dele, vai assumir exatamente o lugar dele, a gente não foi expulso, concorda comigo que ele foi expulso se ele foi abortado? Porque se a mulher para sair do mundo, ela primeiro precisa receber o masculino, depois que ela recebe, ela precisa acolher, ela recebe, mas ela tem que acolher desse homem, e aí ela precisa gerar, ela precisa gestar, mas ela pode se recusar a fazer isso, ela pode receber e ela pode expulsar, quando ela expulsa, ela excluiu, ela tirou de dentro dela o masculino, e aí o que que acontece? Então, esta pessoa aqui, no caso, que pode ser você, pode ser essa criatura divina maravilhosa, que vai assumir o movimento e o comportamento dessa criatura que não está sendo vista no sistema, ele foi excluído, então ela pode assumir uma postura, um movimento de sempre estar sendo excluída, perdendo trabalho, perdendo emprego, perdendo as coisas, tem uma pessoa, essa não chegou a ser cliente minha, não. Seria o caso da ovelha negra na família também? Perfeito, perfeito, porque a ovelha negra todo mundo quer excluir, todo mundo faz assim, não, 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 deixa de fora, não vamos chamar fulano para a festa, não, não vamos chamar fulano para a reunião, não, perfeito, Gil. tem uma mulher que ela não chegou a ser minha cliente oficial, ela foi minha cliente momentânea, porque ela passou aqui na porta de casa, veio pedir, ela veio pegar erva cidreira, que inclusive foi lá da fazenda da Valéria que eu trouxe multa, plantei, enchi aqui a praça, e aí ela ela veio pedir para fazer chá com uma outra mulher, aí levou, quando foi no outro dia, ela apareceu aqui procurando uma coisa, e aí eu a vi pela janela, falei, o que foi, criatura? Ela falou assim, você não viu o óculos por aí não, perdido? Aí eu falei, não, e aí saí e fui ajudar a mulher a procurar o óculos. Resumindo, a gente não achou o óculos, e a mulher começa a chorar e fala assim, eu não aguento mais, eu não aguento mais, porque a minha vida é só perder. Ela falou assim, Glace, eu perco dinheiro, não é só perder dinheiro em negociação, não, eu perco dinheiro físico, eu estou com dinheiro na mão, de repente, o dinheiro não está mais, some, eu perco amizades, eu perco relacionamentos, eu perco trabalho, eu perco negócio, eu perco, eu não aguento mais perder. Eu escutei e falei para ela assim, tem alguma semelhança com a sua mãe ou com o seu pai? Me fala se a sua mãe ou se o seu pai também tem essa dinâmica de perversa. não, de jeito nenhum. Minha mãe é super próspera, meu pai foi super próspero, minha mãe também, se eu tiver parará, 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 não faz sentido. Não liga o Lé com Cré, porque uma pessoa que chega com uma temática dessa, uma angústia dessa, um sofrimento desse, não bate, não bate, tem que ter alguma coisa, por quê? Olha o fluxo, gente, olha a força, olha o campo, olha o sistema. Não dá para essa criatura viver isso se ela não tiver vivido isso antes. E aí, beleza, né? Não pus pressão na mulher, continuei conversando com ela, e aí, lá pelas tantas, ela vira para mim e fala assim, a minha mãe perdeu um filho. Aí eu falei, a ela? E quando é que ela perdeu? Aí ela falou assim, não, ela perdeu, era bebê. Aí eu falei para ela assim, e foi antes ou depois de você? Ela falou assim, foi depois. Eu falei, ah, interessante, mas a sua mãe é super próspera. Parabéns. Ela olhou assim, assustou, falou, como assim, eu falei, você está reclamando de perder na vida? Você perde óculos. E ela tinha falado, assim, eu acabei de comprar esse óculos, ele custou mais de mil reais, eu não aguento mais. E aí, eu mostrei para ela, lembra quando o Beth Helig fala assim, ó, se você olhar para a verdade, talvez algo possa ser modificado. Por quê? Não basta você olhar para isso, você tem que fazer algo depois que você enxerga. E aí, continuando a conversa com ela, 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 brigando assim, ela, ela rompeu a relação com a mãe dela, estava com ódio dessa mãe dela, por quê? Olha, olha a loucura. Ela, engravidou de um homem casado, olha isso, para vocês verem a questão do pertencimento, e a questão está ela aqui. Aí, o que é que ela fez? Ela engravidou de um homem casado, que não ia assumir nem ela, nem a criança. Ela pariu, ela pariu essa criança, e aí, o que é que ela fez? Ela entregou para a mãe dela cuidar, e ela foi para fora do país. O que é que a mãe dela fez? A mãe dela registrou a neta, em nome dela, como se ela fosse a mãe. E aí, a mágoa, o ódio, a raiva dessa mulher, era de que a mãe dela, tinha registrado a neta no nome dela. Aí, ela falava assim, a minha mãe roubou a minha filha. E aí, eu disse para ela assim, não, a sua mãe não roubou a sua filha. Você fez uma filha, para dar para a sua mãe, no lugar do seu irmão. Essa é a verdade. Sua mãe não roubou. A sua mãe só registrou a filha que você fez, e deu para ela. E ela falava assim para mim, não, não, a minha mãe tomou, a minha mãe roubou. E eu falava, não, você fez uma filha, para dar para a sua mãe, no lugar do filho, que a sua mãe perdeu. esse é o amor cego dos filhos. Os filhos estão dispostos a dar a vida pelos pais. E aí, a gente aprende, a gente escuta uma vida inteira que os pais dão a vida pelos filhos. Não. Os pais dão a vida aos filhos. E os filhos dão a vida pelos pais, porque os filhos, nesta demanda deste amor cego, nessa necessidade de ser amado, de ser aceito, de ser visto, de ser reconhecido, de ser valorizado, eles dão a vida, eles morrem no lugar dos pais. Calma, porque isso é feito de uma maneira inconsciente. A pessoa não faz, falando assim, peraí que eu vou dar um tiro aqui na cabeça, porque eu vou morrer no lugar da minha mãe e do meu pai. Não, não é desta ordem, não é deste lugar, é desta dinâmica, é desta força, é deste vínculo inconsciente, e é deste desejo, deste lugar, deste erro, que quer fazer tudo pelo pai e pela mãe, e é de um amor cego, ceguíssimo. Bom, mas espera lá, que é tão bom que eu começo a falar de uma coisa e vou para outra. O que eu estava falando mesmo? Só uma observação, falta três minutos para as nove, viu? É situar o tempo, Cláudia. Tudo bem, você quer que eu já pare, já vá... Não, 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 você pode concluir, para a gente abrir para as perguntas, a gente pode ficar à vontade, não é só para te situar, para te devolver o... Obrigada, obrigada, beleza. Então, olha só, nessa situação, essa mulher, ela não tinha a mínima noção do que ela tinha feito. Por que que ela escolhe um homem que não estava disponível para ela? se essa mulher escolhe um homem que está disposto a estar no lugar de homem, de pai, este homem ia deixar essa mulher dar a filha para a avó e ir embora? Ele ia ficar com esse filho, então, com essa filha. Entende? Aí, presta atenção, o irmão dela não pôde ficar na vida, e este era um dos movimentos que ela fazia de não receber a vida, porque era pesado demais ela ter a vida em que o irmão não pôde ter. E aí, por amor a essa mãe, ela entra em contato com essa dor da mãe, e aí, o que que ela faz? É como se ela falasse para a mãe dela assim, mãe, antes eu sofrer do que você. Antes eu do que você. Então, o que que ela faz? Ela faz a filha e dá para a mãe dela. É muito, é muito louco você entender isso. E também, assim, é revelador, é fantástico, porque é libertador e curador. Beleza, a Valéria pediu para eu falar dos tipos de pertencimento. Primeiro tem o pertencimento, que é esse pertencimento desse vínculo de sangue. Depois desse pertencimento, existe um outro pertencimento, que é ir da pano para a manga, mas é o pertencimento seguinte. Se você hoje, por exemplo, é uma pessoa que é rica, mas essa sua riqueza veio da morte, que o seu bisavô tem que matar alguém para poder tomar posse das fazendas lá da terra do outro. Aí, esse seu bisavô fez isso, e essa riqueza passou para o seu avô, que passou para os seus pais, que passou para você. Então, você está rico hoje, mas a custa desse que morreu lá, que foi o seu bisavô que matou. Isso quer dizer que esta pessoa que o seu bisavô matou, faz parte, ela pertence ao seu sistema. Que louco, não aceito isso. Não, você não precisa aceitar, não. É independente, você na fila do pão, quem é você para falar que aceita ou não aceita? Só pensa nisso. A riqueza chegou até você às custas da vida dessa pessoa. Deu prejuízo no sistema. Então, neste sentido, esta pessoa pertence ao sistema. Outro exemplo de pertencimento nesse sentido, é quando, por exemplo, o seu pai abandonou a noiva para casar com a sua mãe e você ganhou a vida. Essa ex-noiva, ela pertence. Pare e pensa, você só tem a vida hoje porque essa mulher, essa infeliz, levou o pé na bunda e a sua mãe assumiu o lugar de mulher do seu pai. Então, essa ex-noiva pertence. Ela pertence ao sistema. Bom, não vou falar mais de pertencimento. Mas eu vou falar da terceira lei e não vou entrar nos mecanismos de adoecimento para não estender muito. Aí a gente vai para o nosso diálogo e para as trocas, ok? A terceira lei da vida e posteriormente chamada de lei do amor é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Na lei do equilíbrio entre o dar e o receber, você recebeu a vida dos seus pais. Isso você jamais vai ter como equilibrar. Você pode amenizar. De que maneira? O que você recebeu? A vida. Então, você pode passar a vida adiante. Desta maneira, você está, de certa forma, equilibrando aquilo que você recebeu com aquilo que você está dando. Por exemplo, um professor e um aluno. O professor, ele sempre será maior do que o aluno. Não interessa. Hoje, por exemplo, digamos que a Valéria tenha feito doutorado e que eu não tenha caminhado na minha jornada acadêmica e tenha ficado apenas na graduação. Eu, enquanto professora da Valéria, que fui nessa graduação dela, ela jamais tem como ser maior do que eu. O aluno não tem como ser maior do que o seu professor, do que o seu mestre. Isso é sistêmico. É daqui para frente. Porque se hoje a Valéria é uma doutora, ela foi uma doutora porque ela passou por mim enquanto professora. Então, não tem como ela ser maior. É a mesma relação com os pais. Agora, se eu conheço a Valéria, não fui professora da Valéria, e eu conheço a Valéria e a gente se torna amigas. Se a gente se torna amigas, então o que acontece? A gente entra como par. A gente entra como iguais. Então, aqui, eu não sou maior do que a Valéria, nem a Valéria é maior do que eu. Aqui, nós somos iguais, nós somos pares. E aqui precisa haver um equilíbrio, diga-se de passagem, um equilíbrio que ele só é possível a partir do desequilíbrio. Agora, sacode a cabeça para entender isso. Como assim? O equilíbrio só é possível a partir do desequilíbrio. Então, vamos lá. Aqui, eu estou caminhando. Para eu dar um passo, para eu estar em equilíbrio, a primeira coisa que eu faço é me desequilibrar. Por quê? Quando eu levanto o pé do chão para dar o próximo passo, eu perdi o equilíbrio. Então, esse desequilíbrio proporciona o equilíbrio, que é essa troca de movimentos, essa psicomotricidade. Ela é possível a partir do desequilíbrio. De eu caminhar, né? Exatamente. Então, como é que a gente equilibra nas relações? Então, vamos lá. Na minha relação com o meu pai e com a minha mãe, então, eu já sei que jamais vai ficar equiparado. Mas, quando eu tomo a vida e eu gero outras vidas, eu estou a serviço da vida, assim como os meus pais estiveram. Então, a ameniza. Não é que equipara. Eu jamais vou para o lugar de ficar igual ao papai e mamãe. Beleza. Ah, Gleice, mas eu nunca tive filho. Quer dizer que eu estou mal na fita? Beleza, você não teve filhos. Mas você tem uma empresa? Você foi... Você produz alguma coisa? Você colabora? Você usou a vida que você ganhou dos seus pais, que você recebeu? E você faz algo de bom com essa vida? Então, está de bom. Certo? Agora, na relação de casal, na relação de marido e mulher. Gente, por favor, presta atenção nisso. O que acontece aqui? Na relação de casal, está aqui. A mulher saiu de um sistema e o homem saiu de outro. Aí, eles estão passeando por aí. Na vida, de repente, deu match. Ui, olhou um para o outro, gostou, lhe piscou, deu liga. Aí, o que acontece? Eles pulam na relação juntos. E isso precisa ser feito de que maneira? Isso deve ser feito de mãos dadas. Puf! E pula no relacionamento. Porque se você encontra alguém e você pula no relacionamento solto, sem segurar na mão, no rio da vida, nesse decorrer da vida, o que vai acontecer? Vai ter momentos desse fluir do rio que vocês vão ter que estar em uma beirada ou outra, em uma margem ou outra do rio. Se vocês estiverem de mãos soltas, o que vai acontecer? Quando vier qualquer turbulência no rio, leva um para o lado e um para o outro. Acabou o relacionamento, acabou o casamento. Mas se vocês pularem juntos quando vier a turbulência, ora vocês vão para uma margem e ora vão para a outra. Por quê? Se você casou, tem um ditado que diz assim, quem casa, quer casa. E se eu for pegar a Bíblia, que é o livro mais lido e mais antigo, o que é que acontece? Tem o Alcorão, mas vamos falar da Bíblia. O que tem um versículo na Bíblia que diz assim, deixará o homem, seu pai e a sua mãe se unirá a mulher. Muito obrigada, é esse mesmo? Fala aí o versículo. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe se unirá a mulher e ambos se tornarão uma só carne. Perfeito, era esse mesmo. Você leu os meus pensamentos. Então, o que que ele fala? Deixará o criatório divino maravilhoso. Ele não falou para você assim, ó, pega o papai e mamãe e leva para a sua casa com a sua mulher e com o seu marido. Vai dar merda. Por quê? Porque uma coisa é esse eu e esse espaço aqui. E se você pega aí e se leva para a sua casa, não dá. O versículo diz assim, ó, quando você se separa, o que que acontece? Se você vai para um novo relacionamento, se você estiver com a sua energia, presta atenção em mim, vamos falar que eu estou aqui no relacionamento, certo? Aí eu estou no relacionamento, mas eu estou assim, ó, eu estou olhando para o meu ex, eu estou lá no meu ex assim, ó, ajudando o meu ex a levar carro para a oficina, indo buscar o carro. Aí eu estou lá assim, eu estou casada aqui, mas eu estou lá assim com o meu ex lá, ó. Ai, como que é o filme mesmo que você indica para eu assistir? Hoje eu estou aqui, ai, não, hoje eu preciso fazer nada para a minha ex-mulher, eu preciso pagar o imedio da minha ex-mulher. Vai pagar, então fica lá, fica lá, já que você está lá, não saiu, entende? Energeticamente, não saiu, ainda está lá. Como é que pode dar certo? Como é que pode? Gente, é bonitimato, sai, meu Deus, sai, que é bom demais falar sobre isso, é bom demais viver. Chega, agora não vou falar mais não. Quer dizer, agora é com vocês, podem fazer as colocações. Ok, então nós estamos aqui na 42ª edição do Bate-Papo na sala de edição de 10, falando a respeito do eu e meus lugares na vida, das dores aos recursos no olhar da constelação sistêmica familiar, hoje com a nossa palco para a Gleice Arruba. Então vamos agora para as perguntas, para os comentários, é importante que nós saibamos aproveitar, né, essa mais uma noite de oportunidade de aprendizagem, quero aqui já agradecer a Gleice, o Julimar estava muito atento ali, então, Julimar, boa noite, seja bem-vindo, suas perguntas, seus comentários. Rapaz, eu me encontrei bem aí, viu? Eu me achei várias vezes aí nessa palestra, viu? Tem que ter algumas coisas, eu já vinha me observando lendo alguma coisa de arquétipo, né, do Jung e tal, rapaz, mas ela falou umas coisas aí que tem tudo a ver comigo, eu acho que vou fazer uma análise aqui, né, mas aproveitar, aproveitar a ocasião, é o seguinte, é, vamos ver aqui, eu vou tirar as minhas dúvidas, pode ser que eu tire dúvidas de outras pessoas, né, então, e são casos reais, reais, eu não vou fazer uma pergunta hipotética aqui, não, é, vamos lá, situação real, eu tenho, e eu já me observei, é, como um padrão, eu já tive alguns relacionamentos, relacionamentos, e coincidentemente, são mulheres que têm filhos, incrível, não sei porquê, mas, sempre tem filho, né, filho ou filha, e eu fico, eu fico me observando, é um padrão, sempre acontece a mesma coisa, para onde eu vá, ó, eu aponto no lado, parece uma mulher, sempre com o filho, na minha frente, é incrível, eu não sei porquê, e aí, eu fico tentando entender, qual é essa, qual é essa mensagem, né, é, eu também já, e aí, eu queria saber, se tem alguma explicação, do que é a constelação, né, está sem som, Ah, tá, ah, tá sem som, pronto, eu, eu falei que eu tenho, relacionamentos, padrões, né, que acabam, sempre me identificando, com pessoas que já tem filho, né, por exemplo, namorei com uma pessoa, que tem um filho, namorei com uma pessoa, que tem uma filha, sempre tem assim, sempre tem filha no meio, e aí, eu já tentei relacionar, eu acho que tem alguma relação, com o fato da minha, da minha mãe, não ter tido, eu, é uma suposição, né, da minha mãe, não, não ser casada, e ter, criado, os filhos, eu já fiz essa relação, eu quero saber, se tem sentido, né, outra coisa, tem hora, que eu me pego, voltando a, a ocupar o lugar, do meu avô, eu também já, me percebi, porque o meu avô faleceu, e eu, tem hora que eu, eu conversando com a minha mãe, tem hora que eu acho que eu sou o pai dela, e é o contrário, entendeu, aí eu, eu me identifiquei aí, eu acho que, eu devo me harmonizar um pouco mais, com essa questão, porque, quando ele faleceu, eu praticamente assumi, a responsabilidade da casa, né, antes era ele, era ele, que era a pessoa da casa, responsável, pelo, eu, eu, eu queria saber também, são duas questões já, então, eu queria saber uma outra questão, eu já estive me observando, com relação a, a, a meus patrões, né, por onde eu passei, uma outra questão, eu acho que tem uma, tem a ver com hierarquia também, você falou de hierarquia, tem alguma coisa, em alguns momentos, eu, eu crio um atrito, com a, a hierarquia, né, eu, eu acho que tem, tem alguma coisa aí também, que eu devo, me harmonizar, sinceramente, eu queria saber, como é que eu, por que que eu, eu tenho esse atrito, com quem, é superior a mim, né, é uma questão, então, só vou deixar por essas três, por enquanto, né, senão, eu abarroto a sala de, de questões minhas, posso? Pois não, fique à vontade. Então, vamos lá. A primeira coisa que você colocou, é, é o padrão, de que você, se relaciona sempre, com uma mulher que já tem um filho, certo? Já tem, aí já é mãe, e você entra, nesse lugar aí, de, de, já pega o bonde andando, né, você já pega a família, pronto, certo? Então, eu vou te mostrar, da seguinte maneira, aqui, seu pai e sua mãe, ok? Beleza. Beleza. Seu pai e sua mãe, e aí, aqui está você. se a gente for caminhar com o Freud, o que que ele coloca? Existe o complexo de ético, e, para as mulheres, existe o complexo de eletra. Então, no complexo de ético, o que que o menino quer? O menininho quer fazer isso. Ele quer tirar o papai, e assumir o lugar do papai. Isto é uma dinâmica interna, que acontece com todo o ser humano. Então, no caso dos meninos, este é o movimento. O menino faz isso, ele sai desse lugar dele, na fantasia infantil, ok? Vamos entender aqui, porque eu trouxe os diferentes eus. Então, esse eu criança aqui, ele vai dominar o seu eu adulto. E nessa dominação, o que que ele faz? Ele quer fazer isso. Certo? Ele entra no lugar do papai. Agora, no seu caso, olha só o que que acontece no seu caso, pelo que você traz. você diz que a sua mãe não ficou com o seu pai. Isso. Ok? Então, o que que aconteceu? O seu pai foi excluído. Ficou o quê? O lugar, ficou a vaga do seu pai. Certo? Aqui está a vaga do seu pai. Só que, olha a questão aqui, já entra a segunda colocação que você fez, de ter problema com a autoridade. Porque aí, aqui é o lugar do seu pai, e aqui é o lugar do seu avô. Certo? O que que acontece? Quando o seu pai é tirado de cena, entra o homem maior neste lugar. Então, qual é o seu esforço? Qual é o seu esforço? Qual é a sua frustração? Qual é o seu medo? Qual é a sua ansiedade? Qual é a sua insegurança? Você sempre tem o pênis menor. Por quê? Porque no caso, as forças, calma, calma que eu não estou falando de nada físico. Pode ficar tranquilo. Não desespere. Mas o que acontece é que o pênis, ele representa poder. O falo que Freud traz na psicanálise, ele representa poder. Então, o que que a gente vê aqui, ó? Que o menino está sempre medindo o tamanho do pênis com o papai. E está sempre perdendo. Por quê? Porque o papai é infinitamente maior. E aí começam as fantasias infantis, certo? De que ele tem que fazer um monte de coisa para agradar a mamãe, para poder assumir o lugar. Aí, no seu caso, quando você traz essa questão de problema com autoridade, você teve que enfrentar lutar contra a questão do espaço do seu pai, que ficou vago e reforçou a sua fantasia infantil de que você ia ser o homem da mamãe. Aí, o que que acontece? Vovó assume. Olha a rasteira que você leva. Mamãe, como assim, mamãe? Eu sou o seu homem. Olha como eu sou maravilhosa. Olha como eu sou isso. Aí, você vai fazer de tudo para agradar essa mamãe. Agora, vamos levar para a situação que você traz, de que você sempre está atraindo e entrando na frequência de assumir uma família completa. Uma família formada. O que você está fazendo? É esse mesmo movimento. Já que eu não posso ser aqui, eu vou pegar uma família própria ali, ó. Por quê? É como se você dissesse assim, ó. Eu sou o filhinho da mamãe. Então, o filhinho da mamãe, a mamãe é perfeita. A mamãe, gente, não tem mulher como a minha mãe. Então, se não tem mulher como a sua mãe, você não abre espaço para a sua mulher. Então, o que você faz? Você vai lá e pega uma outra mãe. É a mãe daquele filho lá. Aí, você continua sendo o filhinho da mamãe, o homem da mamãe. É como se você dissesse para essa mulher assim, ó, eu estou aqui com você, ó. Eu estou aqui com você. Eu aceito esse seu filho. Eu estou aqui com você. Volta comigo. Pode colar. Eu estou aqui com você. Não, eu tiro o tanto. Não, eu vou te ajudar a criar esse menino. Onde você está? Entendi. Com a sua mamãe. Perfeito. Ou seja... Entendi. Faz sentido. Faz sentido. Todo sentido. Ou seja, e isso aqui, como você diz, faz sentido, faz todo sentido. O que que acontece? Por isso que o Bert Heing diz, se você olhar para a verdade, talvez algo possa ser modificado. Porque nesse caso aqui, se você perguntar para mim assim, inglês, então eu estou fudido, vou ficar a vida inteira assim. Depende. Você acabou de ver a verdade. Agora, o que você vai fazer para mudar essa verdade? Entendi. Para que você... Porque essa não é uma escolha consciente. Essa escolha que você está fazendo é da sua fantasia infantil, é da sua criança ferida. Quando as pessoas me perguntam assim, você atende criança? Eu respondo, eu só atendo criança. É só criança. Não interessa se tem 80, não interessa se tem 70, 60, 15. É a criança ferida, é a criança que está ali presa. A questão é que essa criança é que domina o adulto. Porque você já está na dinâmica da fantasia infantil. De que vai ser até o filhinho da mamãe. E o filhinho da mamãe não pode estar comprometido com outra mulher. Se você estiver com outra mulher, como é que fica a mamãe? Como é que você vai com o dia mamãe? Então, o que eu tenho para te dizer é o seguinte. Que, na verdade, não é uma coisa que provavelmente você consiga sair sozinho. Provavelmente você precisa da ajuda terapêutica. Porque abrir mão dessa mãe poderosa, eu vou te contar. É mole não, é fácil não. É fácil não. E eu não sei se com essa explicação eu respondi todas as suas perguntas. Ou se você ainda tem alguma dúvida que eu posso ainda sanar. Eu acho que respondeu, sim, a questão aí do... Acredito que sim. É padrão, né? Porque a questão da autoridade e o padrão, acho que tem a ver. A questão da autoridade é, quando você quer tirar o pai, quando você quer assumir o lugar do lado da sua mãe como homem dela, você está enfrentando a autoridade do seu pai. E aqui no caso que você ainda precisa enfrentar a autoridade do seu avô. E aí, quando o seu avô morre, aí ficou livre, cara. O lugar para você assumir de homem da mamãe. Então, assim, como que você vai manifestar isso na vida? Você não conseguiu antes dessa saída, dessa retirada do seu avô. E aí, o que você vai fazer? Na vida, você vai entrando em sintonia com algumas frequências e vai atraindo situações nas quais você precisa provar para você mesmo a sua própria autoridade. Então, o que você faz? Você começa a medir força com as autoridades que vão aparecendo na sua vida. Entendi. Ou seja, isso pode complicar a sua vida porque você vai agir com essas autoridades, não do seu eu adulto, mas do seu eu infantil. Porque cada situação com a qual você se deparar com a autoridade, você não vai usar dos seus recursos de adulto. Automaticamente, você vai para o seu eu infantil, para o seu eu criança, e é dali que você vai lidar com a situação. Interessante. Mas essa frase lá do autor, até anotei o nome dele aqui, é Bert Heng, né? Bert Heng. Precisa ler esse cara, porque ele vai me ajudar muito. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui, olha, alguns das obras do Bert Heng. E assim, olha, antes de mostrar a dele, quando a gente fala de física quântica, quando a gente fala dessa questão dessas energias e dessas vibrações, dessa sintonia, dessas frequências, a gente tem que entrar em contato com o Bruce Linton, a gente precisa ler e estudar o Capra, o Rupert Sheldrake, como que chama aquele lado do Biologia da Crença? Ah, depois eu posso mandar para vocês aí um monte de autores que facilita para que você compreenda um pouco mais do campo, dessa energia. Ai, são tantos, gente, cada um melhor do que o outro. Bom, do Bert Heng tem essa obra aqui, que é Constelações Familiares, o Reconhecimento das Ordens do Amor. Ele tem esse outro aqui, que fala sobre as ordens da ajuda, porque tem uma ordem, se você infringir a ordem, você está ferrado. Deixa eu mostrar, o Bert Heng, olha aqui. Dá para ver? Esse é o alemão. Ele faleceu em 2019, dia 19 de setembro de 2019. E aí, ele tem também uma trilogia que vai falar sobre a questão profissional, sobre o sucesso profissional. E aí, é super interessante que você vai pensar assim, ah, ele vai falar, então, sobre questão profissional. Não, ele vai falar sobre tomar essa força do pai e da mãe. Porque se você não recebe isso, você não caminha na vida. Essa obra dele aqui, que é... O essencial é simples. É simplégimo. Porque o que é o essencial? Isso que você acabou de fazer. Você entrou em contato com a sua dinâmica, com o seu conflito interno. Então, quando você entra em contato com isso, é possível você mudar suas escolhas, não mais agindo no inconsciente, mas no consciente. Ele tem esse aqui, que são viagens interiores. Muito legal. Para que o amor dê certo. Para que o amor dê certo, você... Isso aí, eu vou precisar ver. Para que o amor dê certo, você tem que abrir mão de ser o filhinho da mamãe. Você tem que ir para um lugar de homem. Esse aqui, que é um dos mais novos dele, que é o amor do espírito. Porque ele vai falar dessa questão do amor e tudo mais. E aí, o que você pode fazer? Você pode... Entra em contato lá no direct lá e me manda lá um oi pedindo os livros. Porque eu tenho grande quantidade de livros em PDF. Então, eu sou professora e eu não abro mão de ter um livro físico. Mas, enquanto você não tem o físico, se você quiser, eu disponibilizo vários livros para vocês. Quero sim. Ok. Então, pessoal, vamos aqui alguém... O Nato, ainda no início da sua fala, ele colocou algumas questões no chat. Então, Nato, boa noite. Os seus comentários, os seus questionamentos. Fique à vontade. Boa noite. Porque eu achei engraçado ela dizer... Achei interessante, na verdade, desculpe-me. Que é difícil trabalhar... Eu entendi. Eu entendi. Porque já há um molde, já há algo consolidado. Mas, na educação, nós temos essa pecha, esse rótulo de dizer que é difícil trabalhar com adolescente. Eu faço esse comentário em relação ao que ela explorou. Posso colocar? Eu não disse que é difícil trabalhar com adulto e com adolescente. Pelo contrário. Por exemplo, os pacientes que eu atendo, que estão em processo terapêutico comigo, que são adolescentes, é assim, é ambos luz à evolução deles no processo em relação aos adultos. Porque os adultos, eles têm, como você disse, eles têm mais padrões, eles têm mais crenças limitantes, eles têm mais barreiras, eles têm mais resistências, eles têm mais dores, muito mais dores, eles têm muito mais traumas, eles têm muito mais, sabe? Então, o que eu disse foi isso, que eu só trabalho com criança. Porque quem vem para o atendimento não é o adulto. Porque o adulto, se ele estivesse no eu saudável dele, ele não precisava. Quem é que precisa? Quem precisa é a criança ferida dele que está dominando o adulto dele. A gente tem, a gente tem três erros. Vou mostrar aqui os três erros. Eu, a gente tem o eu traumatizado, a gente tem o eu sobrevivente e a gente tem o eu adulto, o eu saudável. Todo mundo tem esses três. A questão depende do nível de cada um deles. Então, o que é que acontece? Qual é a função do eu sobrevivente? O eu sobrevivente é impedir... Eu vou fazer o contrário aqui, para facilitar o meu exemplo. O eu sobrevivente, ele tem a função, ele tem a missão de impedir que o eu saudável entre em contato com o eu traumatizado. Então, ele vai fazer tudo para que você não entre em contato com aquilo que foi um trauma para você enquanto você era criança. Isso quer dizer... Aí eu estou... Tem o adolescente que eu atendo, que ele tem 15 anos, e aí na semana passada ele falou assim para mim O Gleice, eu acho que o meu eu sobrevivente me abandonou. Ele me abandonou, falou assim, vira e tal, tal. E eu chorei de rir dele na sessão. E eu falei, não, vem cá, deixa eu te explicar. O seu eu sobrevivente, ele não desiste de você. A questão é que, quando você vem para o processo terapêutico, quando você está no mergulho sistêmico, o que acontece? Você vai fortalecendo o seu eu saudável. Então, o que acontece é que aí, eu até usei isso aqui e mostrei para ele assim, ó. O seu eu saudável amarece. Então, o que acontece? O seu eu saudável, fala para o seu eu sobrevivente. Pode confiar. Eu agora, eu preciso, eu posso entrar em contato com o meu eu traumatizado. Então, por isso que o seu eu sobrevivente sai de cena. Aí ele olhou e falou assim, então, eu não estou abandonado pelo meu eu sobrevivente? Eu falei, não, ele só está confiando em você e deixando você acessar as suas dores. Deixando você acessar a sua criança traumatizada. Por quê? Porque agora você está num espaço seguro. Você está num espaço onde você pode colocar as suas questões. Por exemplo, o que os adultos que estão no contexto dele dizem para ele? Você tem que perdoar o seu pai. Você tem que perdoar o seu pai. E aí tem toda uma história de que ele foi espancado pelo pai quando era criança. Parará, parará. E aí, como é que você agora vira para ele e fala assim, você tem que perdoar o seu pai. Como é que você desconsidera as memórias que esse corpo e que essa alma dessa criança traz? Como é que você desconsidera isso? Como é que você fala que ele tem que perdoar? Então, na constelação, na teoria sistêmica fenomenológica, a gente não trabalha com essa palavra perdão. A gente trabalha com a responsabilidade. Você assume o que é seu e deixa com o outro o que é do outro. Porque quando chega a avó, quando chega a mãe, quando chega a ti, quando chega o escambal de adulto, e fala para esse adolescente que ele não pode guardar a raiva do pai, ele pode. Claro que ele pode. Foi ele que sentiu na carne. Foi ele que tem que ir para a delegacia fazer corpo, delito? Quem é esse pai, que é essa avó, que é esse tio, que é esse adulto que tem a insanidade de falar que ele não pode ter raiva do pai? Então, quando ele vem para o processo terapêutico e é um lugar onde ele não é julgado por sentir essa raiva, onde ele não é condenado, onde ele não é culpado e ele não é punido por sentir a raiva, e detalhe, detalhe, o fato desse avô, dessa avó, dessa mãe, desse tio, falar para ele que ele não pode, não eliminou a raiva que estava lá dentro. A única coisa que vai curar e que vai ter a possibilidade dele olhar para esse pai, dele ressignificar, dele criar novas sinapses e dele, sabe, assim, criar novas crenças em relação ao pai, abrindo mão, que não é nem abrir mão, é simplesmente criar novas situações, ele abrir espaço para poder olhar para esse pai de outro lugar, de outro eu. É se ele puder assumir e ele puder verbalizar que ele tem, sim, raiva do pai. Porque enquanto não trabalhar essa raiva, ela vai ficar ali corroendo ele. Então, é por isso que eu disse que eu atendo somente criança. Por quê? Porque eu atendo a criança que está ferida dentro do adulto. E aí, nesse sentido, é muito mais fácil trabalhar, porque você chega mais fácil nas dores deles. Da mesma forma, você também acessa os recursos deles com muito mais facilidade. com muito mais facilidade. Ok, vamos chamar agora a Janusa Sotero. Boa noite, Janusa Sotero. Fique à vontade para os seus questionamentos. Boa noite. Que palestra, né? Maravilhosa. Parabéns, Gleito. Você chegou a gente assim de uma forma muito espontânea, né? Muito livre. Então, deixar a gente bem à vontade. Até, como a Juliana falou, fazer aqui terapia. Mas eu me vi, assim, muitas cenas, né? Nascendo de mãe, nascendo de... De mãe de pai, de mãe de mãe, tudo aí. Tudo que eu fiz curar. Mas eu também tenho, assim, uma questão que eu fico me interrogando. Porque é que eu sempre, no relacionamento, eu digo assim, Eu só queria achar um homem, eu digo isso, né? Eu só queria achar um homem que mandasse. E aí, minhas amigas ficam assim, Mas, meu Deus, como é que tem uma pessoa que quer ser mandada por alguém? E aí, eu comecei a trabalhar muito cedo, 16 anos. Pé de mãe com 16 anos. Pai também muito cedo, com 34. E aí, eu tive que mandar em tudo, né? Mandar até o seu segundo filho. E aí, a hierarquia. Nunca deixei a minha irmã mais velha tomar a posição dela. Sempre fui quem mandei nas irmãs. Sempre mandei nas irmãs. Fica aquela coisa. Se você se sentir a mandona. Tem que dar ordem no escritório. Tem que dizer o que faça. E essa coisa me cansa muito. Então, eu fico pedindo mesmo. Eu digo, eu só queria que aparecesse com o homem. Eu já tive três caramentos, né? Já tive dois. Assim, um de 10 anos, um de 11 anos. E tive um recente. Faz três anos, dois anos que não estou. Mas, tive esse último que já mudou a situação. Porque não sabia de nada de mim. E chegou até mandando. Assim, de uma forma espontânea, né? Eu sou bem rural. Só saiu um cafezinho para mim. Só saiu de uma coisa que eu nunca fiz. Sempre tive na irmã. E começou a mandar. Eu comecei a estranhar. Mas é a questão. É a questão assim. Por que é que eu quero ser que a pessoa que manda em mim? Que eu cansei de ser, de estar o tempo todo me mandando. E eu não deixo. Eu não deixo. Se for para fazer uma feira, eu vou... Me coloco no meio e vou logo fazer a feira. Tudo meu é apressado. Não, eu vivo bem os momentos que eu estou vivendo. Mas eu tenho também aquela presta pelo meu tempo que é curto, né? Então, se eu... Mas eu quero fazer. Eu vou... Eu não deixo o homem assumir o papel do homem. Eu não deixo. Eu sinto que eu não deixo. Então, eu queria entender assim. Por que isso? Tá, bora lá. Por que você quer o homem que mande em você? Primeiro, porque você não quer um homem. Você quer um pai. Simples assim. E na sua fala, você traz inclusive isso. Você perdeu a sua mãe cedo. E depois, na sequência, você perde o seu pai. Então, é aquela cena. Vamos lá, ó. Aqui está a sua mãe. E aqui está o seu pai. Mamãe e papai. E aqui está você. Aqui está você. Eu até vou fazer diferente, ó. Aqui está você que precisou puxar o eu adulto antes do tempo. Por quê? Porque você perdeu isso. Olha essa cena aqui, ó. Deixa eu te mostrar isso aqui, ó. Você aqui, ó. Você está aqui. Se você... Se você desce lugar de filha. Se você faz isso, ó. Se você cai. O que vai acontecer? Você tem alguém para te amparar. Mas, quando você não tem isso, você se esborracha. Nesse sentido, o que você precisou fazer? Você precisou amadurecer mais rápido para você mesma dar conta de si. Então, aqui nesse lugar, se você quer um relacionamento, se você quer um homem, este homem estaria aqui com você. Mas, o que você faz? Você assume o lugar do homem. Então, você vem para cá. Na realidade, quando você fala, eu quero um homem, eu quero encontrar um marido, eu quero encontrar um homem que mande em mim, você não está querendo essa relação de casal. O que você está buscando? Você está buscando um homem que esteja aqui. E o homem deste lugar, ele não é o seu marido, ele não é o seu parceiro. Na dinâmica interna, na sua fantasia infantil, é um homem que esteja no papel do seu pai. E aí, tem um grande problema. Por que vocês acreditam que tem tantos relacionamentos de marido e mulher no qual o marido bate na mulher? Ou, em uma proporção menor, mas também que existe, no qual a mulher bate no marido? Porque não está no lugar de parceiro. Você coloca a pessoa no lugar de pai e mãe, e pai e mãe é do lugar que se educa, é do lugar que bate, é do lugar que pune, é do lugar que põe de castigo. E a questão também, você tem razão, quando eu disse que quer que eu coloque, eu fico querendo colocar o pai no lugar do marido. Mas essa relação de pai, meu pai, era muito forte. E também, outra questão que eu indago, assim, porque eu tenho filhos maravilhosos, meus filhos, eu amo, mas eu nunca amei ninguém como eu amava o meu pai. Aí, quando você diz assim, você não busca o marido, você busca o pai, aí eu estou pensando que é isso mesmo. Porque é muito interessante. O que acontece aqui, ó, é que o pai, eu até vou colocar aqui a pequenininha, o pai é o segundo, o pai é o segundo amor na vida de qualquer mulher. É o primeiro, é o segundo. Por quê? O primeiro amor na vida de qualquer ser humano, seja mulher ou seja homem, é a mãe. Porque é o primeiro vínculo que você tem. Então, a sua primeira relação de amor e ódio é com a sua mãe. Depois disso, é que você vai pro segundo amor, que é pra sua segunda relação de amor e ódio, que é com o pai. Então, o que é que acontece? Que nós, mulheres, a gente tem o complexo de Eletra, que é semelhante ao complexo de Édipo. O de Édipo são os meninos querendo assumir o lugar do pai. O de Eletra é nós, meninas, filhas, querendo assumir o lugar das nossas mães. Ou seja, a gente quer estar no lugar de mulher dos nossos pais. Então, esse amor que a gente tem pelo pai, o nosso pai é o primeiro homem da nossa vida. E aí, é o homem que vem na figura de herói. Entende? A gente olha pro pai e o pai é aquela coisa que a gente baba colorido. Não é só baba, não. A gente baba colorido ali, ó, olhando pro pai. A gente tem esse amor, essa fixação no pai. E aí, é no decorrer do nosso desenvolvimento, e principalmente pais, homens, que precisam colocar o limite, precisam cortar isso. Entende? É o pai que precisa fazer esse movimento, mas os pais, eles também não dão conta de fazer esse movimento. Aliás, eles perturbam o movimento, porque eles reforçam esse movimento. Porque os pais ficam com ciúme das filhas, querem proibir o namoro. Entende isso? Então, é por isso que você fica buscando um pai, porque você está na fantasia infantil de que não tem, que não existe na face da terra, nem um homem poderoso como seu pai. Não tem. Então, você não abre espaço na sua vida para um outro homem. Então, eu também digo pra você que é o mesmo caso anterior. Que é algo que, pra você olhar e pra você sair desse padrão, dessa crença e dessas fantasias infantis, também é muito difícil sair sozinha, porque são anos que você vibra nessa energia. Então, é necessário você ter uma ajuda terapêutica pra que você possa fazer escolhas conscientes, pra que possa ser trabalhado esses movimentos, esses padrões, essas crenças militantes. Obrigado. 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 Você está inscrita, mas tem uma pergunta aqui que foi encaminhada pelo Max. Max, eu gostaria que você fizesse verbalizar a sua pergunta, você escreveu aqui. Boa noite, Max e Matheus. Boa noite, professor. Boa noite a todos que estão nessa conferência. Achei a fala da, perdão, esqueci o nome, a fala da Grace, da Grace Arruda, fala interessantíssima, me fez pensar e questionar também alguns pensamentos, algumas coisas. Enquanto você falava lá no início, quando você estabeleceu a ideia de constelação sistêmica, eu fiquei pensando no conceito dos neurônios espelho, nessa relação que existe entre essa troca. Eu queria perguntar se existe alguma interferência nesses dois conceitos, se nós poderíamos relacionar de alguma forma, se existe algo que tenha a ver uma coisa com outra. Pode sim, a gente pode relacionar com os neurônios espelhos, sim. Porque quem são os neurônios espelhos? Qual é a função dos neurônios? Os neurônios, eles vão transmitir uma carga elétrica que vai ser a sinapse e é a partir disso que o neurônio vai comunicando com o outro e a mensagem, a informação vai sendo transmitida. E o neurônio espelho nada mais é do que você se ver no outro, de você identificar com o outro. Então, essa questão de quando a pessoa olha para o pai e ela simplesmente identifica nesse pai ali o masculino, o poder, o herói, o que ela faz? Quando ela olha para o outro, ela vai então querer escolher alguém que vá refletir, que este homem, ele vai refletir aquele conceito, aquele padrão, aquela crença que ela tem do pai, do masculino, do homem. Então, o neurônio espelho, ele funciona assim, é que você consegue se ver no outro. É que a gente vai aprendendo a partir dessas vivências e dessas experiências. Então, pode correlacionar, sim, tranquilamente. Mirtes, boa noite, Mirtes, seus comentários, suas perguntas. Boa noite. É complicado porque é uma teia, né? É uma teia. Eu penso assim, enquanto você assume um papel que não traz nenhuma patologia, não é boa, a gente vai estar sempre fazendo isso, né? Uma hora a gente está num lugar, outra hora está no outro, exercendo um papel diferente, né? Passa a ser complicado quando passa a ser patológico, ou então a gente estabelece um padrão tóxico, não é isso? Agora, por exemplo, para historiar bem rápido, o meu casamento durou 12 anos, mas porque eu tentei ficar, ajudar, papapá, papapá, papapá. Quando o meu filho nasceu, eu já estava já praticamente disposta a me separar. Mas a minha idade não permitia que eu me separasse e depois eu vou fazer o quê? E eu sonhava com esse filho, sonhava mesmo, literalmente, um ano e meio antes de engravidar. E eu não queria ter o filho, então eu coloquei as minhas consultas, né? De xingue, não sei o que, não sei o que lá, e dizia que eu tinha que ter aquele filho. Eu disse, então eu vou ter que ter com esse homem mesmo, vou fechar os olhos e acabou. E teve o filho, né? Eu disse, vai ser esse menino que vai me dar coragem e impulso para deixar esse filhão, chega para lá nesse homem. E aí quando meu filho nasce, eu já praticamente tive a separação de corpos dele. E meu filho, quando tinha mais ou menos, agora sempre teve o quartinho dele, sempre teve o canto dele. Quando ele tinha mais ou menos uns três anos e pouco, eu já estava separada de corpos e eu estava dormindo no mesmo quarto com ele, com meu filho. E ele dizia, com quase quatro anos, ele dizia para a moça que limpava os quartos, ele dizia, olha, minha mãe dorme comigo, mas você não pode comentar com ninguém. Então, adulto, a cabeça do menino, como ficou, né? E aí consegui me separar, né? Consegui me separar. E aí meu filho disse que ia tomar conta de mim. Começa aí, eu de pequenininho e dizendo que ia tomar conta de mim. E a gente viajava muito, ia para muitos lugares. Aí quando foi um dia, nós estávamos num hotel no Rio Grande do Norte. E houve alguma coisa lá e ele teve uma crise de choro. e disse para mim que queria que eu arrumasse um pai novo para ele, que ele queria um pai novo para ele. Aí eu olhei para ele, eu disse, meu filho, senta aqui. Chore o que você tiver que chorar, chore bastante. Aí ele chorou, chorou, chorou. E eu falei para ele o seguinte, olha, eu não posso ser um homem, jamais eu vou ser um homem. Não sou seu pai, mas eu estou na função de sua mãe e vou agir com rigor na hora que eu tiver que disciplinar você, na hora que eu tiver que fazer alguma coisa. Eu não sou maior do que você, eu sou sua tutora. Talvez a sua inteligência supere a minha e muitas vezes quando você ficar adulto. mas você vai ficar sob meus cuidados e eu vou me desdobrar a fazer com que você tenha uma educação decente. Agora eu não posso ser um pai para você e nem vou arrumar um pai novo para você, porque não é assim que se acontecem as coisas, sabe? Então eu expliquei por A mais B que não era daquela forma, sabe? E aí eu fui procurar um livro que falava sobre a iniciação masculina e ele lista as sete etapas do homem desde a hora que ele tira o cordão umbilical emocional da mãe, né? Então esse livro está aqui, é João de Ferro, não sei se você já leu, é de Robert Bly. Ele examina a psique masculina desde a década de 40 até os anos 70, mais ou menos. E aí ele traça o perfil da sociedade que impôs ao homem um determinado tipo de padrão comportamento. E aí ele mostra que é preciso que a mãe faça o desligamento emocional saudável com o filho, porque ele precisa acabar com essa história do complexo de Édipo, de uma série de outras coisas, ele precisa se libertar da mãe de uma maneira saudável. E aí eu segui os passos do livro e eu consegui fazer esse desligamento emocional dele de forma saudável, porque a forma não saudável ele iria me repudiar como mãe, né? E eu não podia ser sempre a mãe boa, eu tinha que ser uma mãe boa e uma mãe má, eu tinha que ser madrasta também, né? Então ele estuda os sete arquétipos do desenvolvimento masculino. E esse livro foi fantástico para mim, no sentido de que eu pude orientá-lo, né? Para que ele tivesse um desenvolvimento saudável, apesar de todos os pesares, né? Agora, tem momentos em que ele age como se fosse meu marido, porque se eu vestir alguma coisa e o botão desabotoar, eu disse, mamãinha, feche isso que está aparecendo dos... Meu filho, o que é isso? Pare, né? Pare, né? Então, isso acontece até... É inconsciente, isso é inconsciente essa coisa, né? Mas, se a gente ficar, vamos supor, como observador e observado, a gente consegue estabelecer mais ou menos algumas linhas padrões em que a gente pode atuar, não é isso? Exato. E para a mulher, foi esse daqui que também me ajudou muito, mulheres que correm com lobos. Esse eu tenho. Né? É da Píncola Ester, né? É fininho o livro, é fininho. Eu tenho ele em PDF, tenho ele em meio físico. Então, assim, dentro desses dois aspectos, a iniciação masculina e a iniciação feminina, ainda tem a iniciação do ser humano, né? Que é depois que você completa esses dois processos, né? Mas, a minha pergunta é a seguinte. Dentro desse imbróbulo aí que a gente tem, que está relacionado com um monte de outras coisas também, né? Qual seria a maneira mais adequada de você tratar de uma maneira saudável essas rupturas que acontecem, né? Porque, de todas formas, são rupturas, né? Uma separação é uma ruptura, a perda de um filho é uma ruptura, né? A perda de um pai e de uma mãe é uma ruptura. Então, qual seria a forma mais adequada, segundo esse processo, de lidar com isso? Com essas rupturas? Isso requer esta imagem. A sua pergunta requer esta imagem. Consegue? É maranhado. Não. É um ninho de pássaro? Isso! É um ninho! É um ninho de pássaro, que foi um presente que eu achei, assim, no chão, no pé de uma árvore, e eu colhi e trouxe. A primeira coisa, eu falei, gente, eu vou fazer um vídeo, alguma coisa mostrando isso daqui. Então, essa sua pergunta, ela é maravilhosa, de como fazer essas rupturas necessárias, porém, de uma maneira saudável. Por quê? Vamos lá. Primeiro que... Aqui, o ninho está vazio. Então, aqui, o que a gente precisa? O meu eu adulto, o meu eu mãe, precisa estar saudável para que eu não queira e para que eu não coloque o filho no lugar do homem, no lugar do marido. E aí, eu vou trazer um exemplo que é polêmico, mas eu vou trazer para que a gente possa caminhar nessa reflexão. Uma criança, quando ela nasce, um bebê, quando ela nasce. Se esse bebê, se essa criança, ela teria condições de sobreviver se ela tiver outro tipo de alimentação que não seja o leite, e aí eu não vou colocar especificamente o leite materno, mas que seja esse alimento que tem os nutrientes necessários para ela sobreviver, ela tem condição de comer algo que não seja líquido, de ingerir algo que não seja líquido, ela não tem, porque ela ainda não tem os recursos. Então, nesse primeiro momento, ela necessita dessa mãe para nutri-la. Mas, se eu pensar da seguinte forma, se a criança ficar mais de nove meses dentro do útero, ela vai sobreviver ou ela vai morrer? Ela provavelmente vai morrer ou ela vai ter graves consequências e ela não vai ter um desenvolvimento normal. Mas, nesse período para ela ficar aqui, mesmo que estenda mais de nove meses, ele não vai passar muito tempo. Por quê? Porque a mãe começa a se tornar desnecessária a partir do momento que ela expulsa esse bebê. A partir do momento que o bebê está do lado e de fora dessa mãe, a partir do momento que não está mais na simbiose, nas entranhas, a mãe se tornou desnecessária. Agora, como você disse, é uma ruptura que ela é doída, porque você passou pelo menos nove meses entranhado ali, nove meses aqui nessa coisa que você não sabia quem era você e quem era o outro. Nessa mistura necessária. Então, a partir do momento que essa mãe coloca para fora, a partir do momento que pariu, a mãe já é desnecessária. Agora, esse desnecessário tem que saber se está no nível saudável e ele tem que ser gradativo. O que que é gradativo, Cleice? Como é que eu vou fazer essa ruptura de uma maneira saudável? É você, mãe, do seu eu, mãe, ter toda a noção, ter toda a consciência das capacidades dos erros do seu filho para que você possa deixar de fazer aquilo que ele consegue fazer. Vou dar um exemplo mais prático disso. eu acho que tem uns três anos ou quatro, uma pessoa chegou para mim, a gente estava em uma reunião, em um aniversário, e aí a pessoa chegou para mim e falou assim, nossa, Cleice, meu filho está com problema, eu tive que, inclusive, e aí, assim, eu fui até, eu fui, direto objetiva, quer me chamar de grossa, e chamo, mas besta que eu não sou. Vamos lá, vou contar para vocês e deixo vocês aí fazerem o julgamento que vocês quiserem fazer, porque já foi feito e é isso mesmo. Ela chegou para mim e falou assim, nossa, meu filho está com problema e tal, e eu, inclusive, tive que levar na neuropsicóloga, e eu não levei em você, porque como a gente tem essa afinidade e tal, eu pensei que podia influenciar, mas, depois eu quero te dar o laudo para você poder dar uma olhada. Aí, eu olhei para a cara dela e falei assim, está escrito otário aqui? Aí, ela assustou, falou, credo, como assim? Eu falei, não, porque você leva o filho numa neuropsicóloga, depois você quer que eu avalie o trabalho dessa minha colega, essa pessoa aí que é uma profissional, se você escolheu ela, fica com o resultado que ela te deu. se você acha que seria influenciável o fato da gente se conhecer e ter uma relação, não me cabe agora analisar o trabalho de uma outra, só se eu tivesse escrito que otário, ou seja, você paga para a outra fazer o trabalho e depois quer que eu faça de graça? Não, o estrelho não está certo, ela disse, ah, porque eu queria que você desse um parecer porque ele está com problema e tudo mais, e aí eu disse para ela assim, mas eu não preciso avaliar o seu filho, fazer uma avaliação neuropsicológica para saber qual é o problema do seu filho, aí ela olhou assim para mim e falou, não, eu falei, não, o problema do seu filho é você, eu falei, você falou, como assim, eu falei, olha para esse seu filho, a criança tem sete anos e você descasca uma banana e você coloca a banana na boca do menino, o menino não tem problema, o problema é você, eu falei para ela assim, que tipo de homem você quer que ele seja? Você acha que depois ele vai arrumar na vida, nesta conjuntura, nesse tipo de mulheres que estão surgindo e que estão assumindo os seus lugares, você acha que ele vai arrumar uma mulher para se casar, que vai descascar a banana e colocar na boca dele para ele comer? você realmente acha que você está contribuindo para o desenvolvimento do seu filho? Eu não preciso de avaliação neuropsicológica, você rasgou o dinheiro. E ela olhou assim, falou assim, Gleice, e ele assim, ele até fica meio, porque aí, o que o menino estava fazendo? Qual era o comportamento que ele estava desenvolvendo? Porque lembrando que os meninos, eles querem fazer tudo para agradar a mamãe, para estar no lugar de homem da mamãe. Se para estar no lugar de homem da mamãe, eu vou ter que receber a banana descascada na boca, eu vou aceitar. Só que com isso, o que essa mãe vai fazendo? Ela vai paralisando o desenvolvimento desse filho. A psicomotricidade vai ficando mais frágil, vai ficando mais mais fragilizada, vai ficando mais sem músculos para ele caminhar. E aí, eu pergunto para vocês, como é que seria esse menino, esse homem, esse futuro homem numa cama com uma mulher numa relação sexual? Porque qual é o papel do homem? O que é o eu homem? A força desse homem? É ir. A força da mulher é receber, acolher, certo? Mas o homem é o homem que leva, é o homem que entrega o espermatozoide para essa mulher fecundar, para essa mulher receber. Esse homem que está recebendo, esse menino que está recebendo uma banana descascada, gente, não era uma laranja que você precisava usar uma faca? Não era uma laranja, gente, era uma banana. Ou seja, essa mãe está contribuindo para que esse homem esteja um homem banana na vida, que vai receber tudo aqui, engolido, boca abaixo. Então, essa ruptura, ela precisa partir do adulto, ela precisa partir da mãe e do pai. Porque são as criaturas divinas maravilhosas que têm condição, que têm estrutura para ir trabalhando a ruptura. então, cada vez que você do lugar de mãe, que você do lugar de pai, você faz algo para o seu filho, para a sua filha, que ele dá conta de fazer, você está no lugar adoecido e não no lugar de contribuir para esse filho. E aí, vamos trazer isso para outra esfera. Vamos supor que você seja uma profissional e que você seja uma profissional da pedagogia. E aí, você trabalha com crianças. Lá no CEMEI, nas creches, você trabalha com essas crianças. E aí, essa criança, eu tenho duas situações reais que eu vivi enquanto pedagoga dentro de uma instituição. E aí, essas crianças, você precisa colocar esse limite. É você, profissional, professor, que tem essa condição de colocar, de fazer essas rupturas daquilo que você vai contribuir, daquilo que é seu. Você tem que olhar para isso, porque, deixa eu voltar na mãe aqui, porque se você, enquanto mãe, ficar com a síndrome do nenho vazio e querer puxar esse filho de volta, como é que esse menino vai poder ser um homem arrumar uma mulher para estar do lado dele. Porque se você traz ele e segura ele aqui, trava ele aqui, não, é o meu filho, é o meu filho, é o meu e segura ele aqui, você é que precisa de estar olhando para o seu e assumir o seu lugar de adulto, porque filho não tem que assumir, não tem que cuidar de pai e mãe. O processo natural é que os pais morram antes dos filhos. Isso é o ciclo da vida, isso são as rupturas. Mas, quando você prende um filho, o filho adoecido, quer morrer no seu lugar por amor cego, pela fantasia infantil. Então, agora, indo para a questão da profissional, o que acontece? eu estava na sala de aula com crianças ali de 4 para 5 anos. E aí, a primeira coisa que eu trabalhei, olha do lugar de profissional, a primeira coisa que eu trabalhei com esses alunos foi o seguinte, eu me apresentei, primeiro eu coloquei eles no círculo, sentado no chão, e eu também sentei no chão, e aí eu falei para eles qual era o meu nome, e eu falei, olha, eu sei que o meu nome é o nome mais difícil, não é muito, vocês não veem muito o meu nome por aí, mas então a gente vai combinar uma coisa, ou chamar pelo nome ou pode chamar de professora, combinado? Mas tia, eu não sou, eu não sou tia de vocês, porque tia é a irmã do papai e da mamãe, ou seja, olha a ruptura que eu estava fazendo de trabalhar com criança de 4 anos e explicar para elas que eu não era tia, mas esse não é o meu lugar, não era o meu eu, eu sou tia de 3, eu sou tia da Fernanda, da Thaís e da Gabriela, eu não sou tia de outras pessoas, então quando eu sei desse meu lugar e eu não estou aqui, na síndrome do ninho vazio, eu posso assumir o meu eu profissional e do lugar do meu eu profissional, eu consigo cortar isso e colocar para essas crianças em uma linguagem que elas conseguem entender. E aí, o que foi super interessante? Às vezes, aí essa criança, uma menininha, ela falou assim para mim, primeiro ela falou, tia, tia, e como é que eu faço, como é que eu fazia essa ruptura? essa ruptura era o seguinte, eu já tinha combinado com eles, então o que eu fazia? Quando eles me chamavam de tia, eu não respondia, eu não atendia a demanda deles, porque eu não era tia, então se eu não sou a tia, então não está falando com o meu eu, então o meu eu não reconhece aquela linguagem. E aí,